Você conhece o Teatro do Oprimido? E aí, internautas e internautos! Tudo certinho? Olha, hoje vamos falar um pouco sobre o Teatro do Oprimido. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal. Ó, tem o Bloobin aqui fazendo muitas coisas bacanas, tem muitas coisas sobre arte. E tem muitas novidades vindo aí. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, pra dar esse apoio aí pro nosso canal, pra sempre crescer com o apoio de vocês, ok? Bom, e mais uma vez eu quero falar que na descrição do vídeo também tem muitos links pra muitas novidades. Se quiser ler textos meus de graça, se quiser comprar o meu livro Luisa, e também se quiser entrar em outras redes sociais pra ver outras novidades também, que sempre tem o Papo de Quinta, onde a gente bate um papo aí, tá tudo na descrição do vídeo. Bom, então chega de papo e vamos falar sobre o Teatro do Oprimido. Bom, o Teatro do Oprimido foi inventado pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal. Esse método, na uma parte mais orgânica, vamos dizer assim, na prática ali, a companhia teatral, ele apresenta a sua peça e coloca, não no final exatamente, porque não existe um final, o espetáculo do Teatro do Oprimido. Mas ele coloca em cena, ele faz a plateia interagir com os personagens em cena. E isso que é o bacana, porque o Teatro do Oprimido, ele trabalha com um diálogo na nossa sociedade. E é exatamente colocando a plateia interagindo com o personagem, colocando ali um senso mais crítico em cima de uma outra visão. Porque o Teatro do Oprimido trabalha exatamente com o Oprimido e o Opressor. E mesmo com o Opressor, a gente vendo todos os erros do Opressor, no Teatro do Oprimido a gente aprende exatamente que é importante a gente ouvir o outro, mesmo que seja o Opressor, para a gente entender um pouco as técnicas dele, para assim a gente saber como se proteger ou algo do tipo. Porque é exatamente isso, o Teatro do Oprimido trabalha muito com um diálogo, né? Trabalha muito com fazer a plateia enxergar a realidade de uma outra forma, né? E assim poder colocar também a sua visão em cena, não colocando essa separação de plateia e ator. Então, quando Augusto Boal chegou com o Teatro do Oprimido, ele já veio com uma ideia de educar as pessoas. É claro que, nesse mesmo momento, o Paulo Freire estava com a ideia de uma educação mais pedagógica e o Augusto Boal já estava com uma ideia de uma educação mais política. E o interessante é que ambos trabalharam junto. Até o Paulo Freire chegou a lançar um livro que é A Educação do Oprimido. Eu não sei se esse livro eles escreveram juntos, mas eu acho que foi na mesma época que ambos trabalharam junto a ideia do Teatro do Oprimido e a Educação. E o Teatro do Oprimido faz as pessoas enxergarem a realidade com uma forma mais abrangente. Tipo, vamos dizer que existe um aluno que tem muita dificuldade de aprender certas coisas. Então, geralmente a nossa visão é por que aquele aluno tem essa dificuldade? O que ele está passando? Será que ele tem algum problema psicológico? Será que ele tem, sei lá, problema de visão? Ou algo do tipo? Então, vamos começar a entender mais esse aluno. Ah, então talvez não é aluno. Talvez seja a família do aluno. Será que a família do aluno que está... Na verdade, esse aluno é assim por consequência dessa família? Ah, então o Teatro do Oprimido não. O Teatro do Oprimido, ele abre essa visão. Porque às vezes o problema não está com o aluno, mas em si com o professor. Talvez com a escola. Então, é bacana essa observação que o Teatro do Oprimido faz. Bom, eu me lembro que quando eu fazia parte de um grupo do Teatro Fórum, o nome do nosso grupo era Expressão Teatral Jovem. Eu tinha os meus 18 anos, mais ou menos. É um tempinho atrás isso aí. Nós ficamos um ano e meio, né, com um grupo e sempre com a mesma peça. Nós não mudamos a peça, ficamos um ano e meio com a mesma peça. Que se chamava Cuidado Excessivo Pode Fazer Mal. E depois eu peguei esse texto, modifiquei, fiz o curto e deu o nome de Cuidados e Descobertas. E esse texto era bem interessante, apresentar essa peça era bem interessante, porque contava a história de uma menina, era gravidente na adolescência. E tinha a mãe, que era muito cuidadosa ao excesso, ao extremo. Tinha o pai, que era bem submisso, né, amava a família e tal, mas era bem submisso à esposa, bem submisso a toda a situação. Tinha as amigas do mal, que levava a menina pra festa, onde conheceu o cara, se envolveu com drogas e tal. E tem a amiga do bem, que explicava, conversava com a amiga, que falava sobre camisinha e coisa e tal, tudo isso. E a peça acaba exatamente com a mãe expulsando a filha de casa. E a peça acaba ali, né. Não há um fim. Exato. Então, a plateia, nesse momento, a plateia entrava, alguém da plateia, né, entrava no lugar de algum personagem pra interagir com o outro. Vamos dizer, entrava no lugar do pai. Então, o pai, ele tinha um relógio. Então, a gente, eu tirava o relógio, eu fazia o papel do pai, eu tirava o relógio, dava para esse, o público, esse cara da plateia, pra botar e nesse momento ele se tornava o pai. Então, ele começava a interagir com a mãe, porque você agia dessa forma, né, isso pode ter acontecido isso, isso, isso e isso. Ou então, ele entrava no lugar da mãe, conversava com o pai, conversava com a filha e tal. Então, era muito legal colocar a mesma situação que os atores estavam fazendo ali na visão da plateia. E é exatamente isso que Boal trabalhava. Era essa a ideia de Boal. Colocar casos extremos, colocar a nossa situação do dia a dia, né, colocar a nossa vida, as coisas que acontecem, com uma outra visão, com a visão da plateia. E fazer a plateia também tem uma visão mais clara, né. E o interessante, pra quem quer entrar, conhecer mais essa ideia de Augusto Boal, tem que estar muito preparado pra fazer uma peça do método de Augusto Boal, do método do oprimido. Por quê? Porque quando a plateia entra em cena, né, e começa a interagir com o personagem, o personagem tem que saber se defender. A mãe pode estar errada, o ator pode saber que aquele personagem está errado em agir daquela forma, mas o ator tem que saber defender o seu personagem em cena. O ator tem que saber que a plateia, ou a pessoa que está na plateia, pode estar o mais correto possível. Mas ele não pode sair do personagem, porque o correto no momento é o personagem. Então ele tem que saber se defender pra saber discutir com quem for entrar em cena com ele, quem for fazer esse jogo cênico com ele, né. Então, se você não conhece, eu indico pra você pesquisar mais sobre o método do oprimido, que é muito legal, é muito bacana. Pesquise mais também sobre Augusto Boal, se vocês quiserem que eu fale sobre Augusto Boal em si, é só falar aqui embaixo que a gente faz um vídeo especial sobre Augusto Boal, que é um teatro ao qual eu sou encantado, sou apaixonado, me amarro, gosto muito mesmo. O método, os métodos de Augusto Boal é um método ao qual eu utilizo no meu trabalho cênico, né, nas peças e tal, e também nas aulas. Eu gosto muito de passar o método do teatro do oprimido, pois ele trabalha muito com o social. Ele trabalha muito com a educação política, com a comunicação, com o... veja de outra forma. Veja por trás da lente, por trás do que a pessoa está falando. E isso é formidável, isso é muito legal, muito legal mesmo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que foi pequenininho, mas foi bacana falar um pouquinho sobre o teatro do oprimido. Vamos falar também mais sobre outros métodos aí, e talvez falar sobre métodos de Stanislavski, violas poli, brest, e daí vai. Vai ser bacana a gente falar sobre isso. Se quiser saber sobre algum teatrólogo também, sobre algum método, só falar aqui embaixo que a gente faz vídeos falando sobre isso. Se lembre que é você que faz o canal, então escreve aqui embaixo que você quer saber sobre teatro, ok? E não deixe de se inscrever aqui e acionar o sininho para receber as notificações, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Larga o like aí e até mais.